Eu quero tchu 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 t Eu quero Já cantei barabará, já cantei berê, berê Já cantei ju-ju-ju-ja-ja, pra você fizer Eu quero Já cantei barabará, já cantei berê, berê Já cantei o tchá-tchá pra você viver Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Já cantei o tchá-tchá-tchá-tchá Já cantei o tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Já cantei o tchá-tchá pra você viver Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Já cantei para parar, já cantei Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero Eu quero Eu quero Já cantei Já cantei para parar, já cantei Já cantei o chá-chá pra você viver Eu quero 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 E aí